Faca que corta é facão, fumo de corda em Rolão Mulher de nome é Isabel Que salva com brinco soldado sem fada e sem quartel Que salva com brinco soldado sem fada e sem quartel Faca que corta é facão, fumo de corda em Rolão Mulher de nome é Isabel Que salva com brinco soldado sem fada e sem quartel Não duvide que ela fica, mas duvide que ela tá Não duvide que ela fica, mas duvide que ela tá